Seguras que podem ser lobuladas, sublingual, sublingular que é grande e a parotídea que tem um formato de um buberante. É perceptível isso. Todas as gambas tem uma cápsulazinha fibrosa, mas a gente tem que abrir essa cápsulazinha fibrosa para enxergar. Então, o que todo mundo pensa em tirar, quando a pessoa vai fazer as primeiras cirurgias, é aquela bolsona de saliva. Aquela bolsona de saliva foi saliva que vazou da doutora e dissepou os tecidos. Por isso que é comum vir um diagnóstico de se alocear equilateral, porque tem líquido dos dois lados. O fato de ter líquido dos dois lados não quer dizer que ela está rompida dos dois lados. Geralmente, ela é equilateral. E por que não? Porque faz uma distrução do túclo de salivar. Por que? Porque a sublandibular comunica com a sublandibular que desencadeia embaixo da doutora. Então, como é que a gente descobre se ela é linda do lateral? Você abre a boca, tem a rândula ali, que tem uma distrução, que a gente vai fazer a margem de supervisação desse exercício. Depois, tem que abrir a estrutura e a estrutura. Qual que é a grande dificuldade dessa cirurgia? Primeiro, é o cirurgião entender que aquela bolsa de saliva não é a glândula. Aquilo é só saliva que secou os tecidos subcutâneos, inter-pecidual. Fazer o diagnóstico correto de que lado está a origem do problema. E dois, quando você abre para fazer a cirurgia e aí, nesse exame, você tem exatamente aqui, em cima, está a bifurcação da jugular. A gente rebate esses tecidos. E eu preciso achar a veia maxilar e a veia sublandibular. Por que? Porque o que vai dar referência anatômica para achar a glândula sublandibular é... Que a glândula sublandibular, ela fica exatamente cranial e dorsal, a bifurcação da jugular. E o glândula sublandibular? Ele fica ventral, a veia sublandibular. Ventral é essa bifurcação. Segunda característica importantíssima, com isso eu vou falar três vezes. A glândula sublandibular é muito mais lobulada, ela tem mais divisões. O glândula sublandibular tende a ser mais iniso. E não vá achando que eles vão ter diferença de cor. Porque, de repente, dependendo do estado inflamatório, da dilatação, de tamanho, não se vale a polícia. Vai se valer pela ovulação e pela posição da glândula sublandibular. Tente secando ela até achar a sublandibular. Quando a gente achar a sublandibular, a gente vai ligar e tirar. Aí a gente fecha o paciente, fecha essa região, que ele vai abrir a língua, a boca. Embaixo da língua, a gente vai fazer a marcia e a realização. Para quê? O restante de saliva pode ser dremado aqui. O glândula sublandibular, aqui a sublingual. E o glândula, dentro a gente consegue ver o caminho do duto. É aqui que a gente vai fazer a vira-vira. Sublingual, sublandibular e duto. É isso que eu falei. Cápsula fibrosa da glândula e o tecido glandular. A divisão. Aqui em cima, vire maxilar. E aqui embaixo, já tem um pedaço da râmula. Olha aqui a cápsula. E aqui embaixo, já tem um pedaço da râmula. Cápsula e glândula. Estão, vou ter sido...